E no vídeo de hoje estamos aqui na rua pra quê? Vamos testar hambúrguer, gente. Vamos testar os hambúrguer de rua versus... Os de... Empresa boa. Os de empresa boa. Vamos testar os hambúrguer de rua versus hambúrguer de marca. De qualidade. De qualidade. Os caros, mas é minha filha de rua. Vamos ver se os caros são bons mesmo, né, mãe? Porque às vezes os caros são secos, né, pai? Pra tirar aqueles de ponta de esquina, que é 10 reais. É isso que vamos ver hoje, mãe. Falou tô leve. Vamos comprar e levar pra casa pra gente testar lá em Ju. Lá em Ju. Lá em Ju. Hoje nós tá ótimo, é rando muito, hein? O de rua, mano, é aqui, olha. Tem umas barraquinhas que ficam na rua, né? Vamos comprar um hambúrguer desse e vamos pegar os de marca, né? Os Mac, Bob's, a outra marca. Se a gente achava outra marca boa, nós compra também. Mas vamos logo pegar o de rua. Gente, ó, bem lixo, já tem uma barraquinha amarela também. Tem uma barraquinha aí já. E, mano, a gente tá procurando qual que a gente vai, qual essa felizada, né, mano? Que a gente vai comprar esse hambúrguer. Tem outra ali pra frente também, né? Tem, que é o nosso preferido, que a gente sempre vai, né? É, a gente sempre vai nessa comprar, mano. É muito, é bom. Mano, o que acontece? Eu tava conversando com a Bonita aqui, né? Tem dois tipos de hambúrguer. Tem o X-Salada, o artesanal e tem o X-Salada. Então vamos pedir o mais simples pra gente comparar com os dois de marca, que são os mais topos, né? O simples que é bom, gente. Juro pra vocês. Mas isso é o que vamos ver hoje, né? Porque a gente não sabe também o sabor do seu. Vamos comparar os três sabores e vamos dar o veredito. Qual dos três é o melhor? Mano, então, esse aqui é o cardápio deles, véi. Aí a gente vai pedir quanto é que tá o X-Salada. Só pra notar aí, ó. O X-Salada. 10 reais. 10 reais. Esse aqui é bem baratinho, né, mano? E vem muita coisa. Comparado com o Mac e com o Bob's. Então vamos pedir esse que é o mais barato, o X-Salada, pra ver se bate de frente com os outros, né, Bonita? É isso, 10 reais, ó só. Moçá, a gente queria o X-Salada pra levar, tá bom? Só o X-Salada mesmo. E só o X-Salada mesmo, tá? Obrigado. Prontinho, mano, esse aqui foi o hambúrguer, agora a gente vai fazer o comparativo com os outros hambúrguer, né? E a Bonita ali já foi pegar o molhinho verde, né? Cara, não consegue comer hambúrguer sem plantar esse molho verde, né? Aí agora a gente vai lá, mano, pro shopping, vamos comprar as outras marcas. Se a gente achar uma terceira marca, que não seja Mac ou Bob's, aí a gente vai comprar também. E olha quem chegou aí já com o seu molhinho. Gente, eu pedi um molho, olha o tamanho desse molho cabelo. Tá, ó, poxa, mano. Não dá pra passar um mês comendo molho agora. McDonald's não dá isso aqui de graça, não. McDonald's nem Bob's dá isso, ó. Por enquanto, o lanche da rua tá saindo na frente, hein? Vamos ver o próximo, né, Marcos? Vamos ver ao decorrer do vídeo qual que vai ser o melhor. O barco do Mac é mais gostoso. É, vamos ver, né, a gente não sabe, não sabe, né? Fica no ar aí, fica no ar, né? Mano, a gente vai tentar pedir também esse molho no Mac, no bolo, só ver se eles dão. Bora ver qual é, né, se vai dar a migué. Eles vão cobrar 10 reais. Se eles cobrar, a gente não pega, não, que é quem vai sair na frente já é o de rua, né? Na verdade, eu acho que nem tem. É, vamos ver, né? O McDonald's não dá nem ketchup lá, hein? É verdade. É, pior que é. Ô, McDonald's, tem que dar ketchup, cara, não? Qual foi o McDonald's? Oxi, vamos lá então ver. Chegamos no shopping, será que está funcionando, gente? Só Deus sabe, quem dirá? Ah, mano, pelo jeito está funcionando assim, porque está cheio de carro, ó. Está lotado. Chegamos, mano, tudo certinho, já pegamos aqui. A todo mundo indo embora pedindo um beijinho. Tomara que não esteja fechado, os dois lanchonetes, mano. Aí, gente, está vazio, está quase vazio. Está vazio, é? Olha. Não, mas está aberto lá, ó. Função de toda namorada. Colôs meu papai na bolsa. Muito bom, bebê, é isso, né? Quando eu estou dirigindo, é você que tem que guardar. Ah, claro, né? Eita, poxa. Eita. Você está aprendendo a gente. Vamos fazer que está se na shopping. Na shopping não, mano. Foi pesado essa. Pra shopping. Tem certeza que foi na shopping? Não, pelo amor de Deus, não joga essa não, mano. Olha aí, mano, só para vocês verem. Tudo fechado já, lanchonete. E olha, faz aí, Dinho. Vamos torcer o dedo, mano. Vamos torcer. Porque a gente torce o dedo para o cachorro não cagar na rua, né? Vamos torcer agora para a lanchonete estar aberta. E para a nossa sorte, mano, está aberto ainda, olha. Tem a Burger King. Mac, eu não sei. Mac, Mac está aberto. A gente se ferrou, sabe por quê? Olha o Mac lá, olha. Estamos em reforma. Então, o que a gente vai ter, mano, vai ser só o BK. O BK e tem aquele ali, ó, Bob's. Mano, como já vai fechar 10, nós vamos fazer o seguinte. Ela vai gravar no celular, no celular dela. Ela indo comprar o BK, o BK. Não, o BK. É o BK, e tu grava o teu. E eu vou gravar no meu, eu indo comprar o Bob's. Estou gravando a bonita, ela está me gravando. E eu estou gravando aí. Vamos lá, que tem 20 minutinhos, ó. Mano, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Tem esse aqui, tem esse de R$12,90 e tem aquele de R$14. Tipo, é uns promocionais que tem, né, mano? Eu estou pensando em pedir aquele de R$14,90 para ver se consegue bater no de rua. Porque eu não sei, né, velho, qual que é o sabor. Mas esse aqui está parecendo mais saboroso. E o preço não está tão caro. É enquanto isso. Só o hambúrguer é 41 hambúrguer, gente. R$40. R$40 eu comprei esse hambúrguer lá na lojinha. Mas isso aqui dá 10, eu acho. Não, mas está muito simples. Que demora, gente. Estou esperando aqui, ó. Já tem 10 minutos. Nada, 100 quilos. Estressada já. E ele deve estar lá, ó. Não estou vendo ele, porque eu estou sem óculos. Estou cega. Tudo certo, mano. Já comprei. Foi o X-Bacon de R$14,90. Agora é só esperar sair, né? Mano, e se liga. Olha a Jenny aqui lá, mano. Ela ainda está na fila lá. Olha. Ela é aquela moça lá. Ela é de presa lá, olha. Ela está lá, ela é de presa com a bolsinha. Estou esperando. Chamou lá já a minha, mano. Agora é só pegar. Certinho, mano. Já comprei. A Jenny já está me chamando aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ela já está me ligando. E vamos procurar ela aqui. Deixa eu ver onde é que ela está. Ixi, ela está lá na fila ainda me esperando. Vou logo lá com ela, que o meu aqui já foi, mano. O Bob está comprado já aqui para nós fazer esse teste aí. Ver qual que é melhor, né? E aí? Comprei a Jenny aqui, ó. Eu estou aqui até agora esperando e nada, gente. Tem 10 minutos que eu estou aqui. Ó, o Bob foi primeiro, hein? Me entregou logo. Não me chamaram aqui de ano. Eu estou brabo. Mano, se liga, quanto que deu o meu? 14,90. Cadê o teu? 13,90. 13,90. 13,90 e o meu 14,90. Então, por enquanto, temos o hambúrguer da rua, que foi no valor de 10,00. Temos o Bob de 14,90 e o... E o... Como é que vamos dizer que BK de 13,90? De 13,90. A fachada vai ser no MEC, mano. Lá eu tenho até medo de deixar um rinho e o carro lá empenhorado. Gente, os cômodos aqui, ó, até gravei. Estava 50, 40 reais. Acho que até o hambúrguer estava fazendo fazenda. Nossa, mano, muito caro, velho. Meu Deus. E o da rua sempre sai mais barato, né, mano? É isso. O da rua sempre na frente. Mas a gente vai saber é o sabor depois, né? É isso. Duas horas depois. Mano, já chamaram ela finalmente, né, para pegar o hambúrguer dela. Tudo certinho, mano. Agora a gente está indo lá no MEC agora para completar o trio dos hambúrguer, né, mano? Vocês viram que o MEC lá, ó, está fechado. Então vamos lá, mano. Sim, mano. Vamos ter que atravessar a rua para ir lá do outro lado. O Lash! O Lash! Tá acompanhando a nós lá, é? Que massa. Quer tirar foto? Sim. Vlog, shots. Vocês querem tirar foto? Vamos tirar a fotinha, então. E é isso, mano. Vocês viram lá o carinho da galera com a gente, mano? Muito massa, né? A galera das crianças lá. E as crianças conhecem isso de longe. De longe, mano. De longe. Quando não me conhece, conhece o Felipe. Quando não conhece o Felipe, me conhece. A gente só vê, tipo, a galera meio que cochichando lá. As criancinhas, né? Que a gente está falando. Olha aquele menino que grava vídeo. Não é? A gente fica só olhando, porque temos que vergonha de chegar em nós, né, mano? Mas é isso. Agora vamos partir o MEC lá, né? Comprar o MEC para nós. Fechar os quatro. Vamos ver qual dos quatro é melhor, mano. Ativar a função namorada, né? Que é puxar o trem daí de dentro. Por isso que é bom, mano. Por isso que serve. Olha aí. Será que a namorada paga também o estacionamento? Eu acho que ela vai pagar, mano. Não, mas eu vou pagar aqui. Olha aí, mano. Eu vou te fazer, tá vendo? É para casar, mano. Eu vou te fazer. Para gastar aqui o MEC. Então, para tu na casa. Oxi, meteu. Mas a cala é um passo de cada vez, mano. Olha aqui, olha o que já tem aqui, ó. Eu falo mesmo. Já é um passo bem grande aqui, ó. Que nós temos, viu? Meteu o louco. Eu vou ter 10 indios comigo. Já que tu quer casar, então eu vou ter 10 indios comigo. 10 indios, 10 indios, mano. Olha o MEC lá, tá vendo? E agora vamos de? McDonald's. Agora vamos de Mc Mc Mc. Mc Mc no escurinho. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos no Mc Mc no escurinho. Tivemos que dar a volta de novo. Porque aqui que é o drive-thru. A gente entrou... O meu nome? O meu nome é o drive-thru. A gente entrou pelo outro lado, né? O MEC é o MEC. O MEC é muito bonito. E a gente conhece as funcionárias daí. É, elas são muito fintibus. Elas são muito legais, gente. São muito fintibus. Aí ele tem uns negocinho pra escolher. O cara escolheu o mais simples. Vamos escolher o mais simples. Porque estamos escolhendo o mais simples de todos. Ih, é bem, é bem, é bem. Não é isso, bebê. Vamos lá, então. Ih, comunicação erro. Vixe. Ah, não, não acredito. Ah, não. Tem que ser, né? Tem que ser o Eli. Tem que ser. Caiu o cartão lá embaixo. Aí eu caio junto agora, Dini. Pronto. Volta me empurrar pra me cair junto. Pronto. Tá, posso passar vergonha com o nome mesmo. Passar vergonha. Imagina, é o rei da vergonha mesmo. É o rei dos esquecidos. Tá bom, obrigada. Prontinho, mano. Já pegamos tudo. Ó, tá aqui o Mac. Que nós pegamos aí no McDonald's. Mac, Bob's e o da rua. Olha, o da rua. O da rua. Na sacola de plástico. E os outros aqui, tudo nessa cola, mal bonitinha, né? Mas saiba de uma coisa. Beleza não quer dizer nada, viu, bebê? Feliz, não quer dizer nada. Nem caísse. Nem preço não quer dizer nada. O mais simples, às vezes, é o mais bom. Mas isso é o que vamos ver lá quando a gente testar os sabores, né? Vamos ver qual que vai nos surpreender. E agora vamos pra melhor parte, né, mano? Que é provar, mano. Eu estou ansiada pra comer, porque eu tô com muita fome. Já chegamos aqui no condomínio e vamos partir pra pra comer. Vamos comer. Chegamos, mano. Estamos aqui com a César Maravilha, né? Ó, McDonald's, BK e Bob's. E tem também o da rua. E nós pegamos aqui o que eu fico mesmo de casa aqui mesmo. Faz o da ZT, né? Porque senão... E vamos para os valores. Esse daqui, mano, o da rua, foi 10 continho. 10 reais. Esse daqui, que é o Bob's, foi quanto? Foi 14,90. 14,90 esse aqui. Esse aqui foi 13,90 e do McDonald's foi 13,90. Os dois foi 13,90. Vamos começar pelo mais caro, mano, que foi o Bob's. E... No final ela vai dizer qual que ela achou melhor e eu vou dizer qual que eu achei melhor. Olha, esse aqui é o Bob's. Esse aqui foi o mais carinho. E vamos lá, né? A bonheta vai dar logo a primeira moldida aí, né? Pra ver o que que ela vai achar. Eu tô vendo aqui com o morde dele. O morde dele é bem cremoso. Ele presta um gosto de tipo de churrasco. Muito bonito de churrasco? Não. É tipo... É tá na promoção, né? Vamos ver. Eu dou um doce. Não curti muito ele, não. Eu vou dar uma nota... Uma nota 5 é injusto, mano. Vamos botar o churrasco pra descer, né? E vamos para o próximo. O próximo é... Vamos de becar. O pão parece muito o do... Nossa, esse aqui tá mais bonito, ó. Tá vendo? Porque ele não sabe mostrar, gente. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o duplo. Ó, tem até o... Cebola caramelizada. Cebola caramelizada, tá? Agora é a minha vez da moldida. Mano, esse daqui é muito seco, velho. Parece que eu tô tomando um pedaço de papelão. É seco, não vai mentir. Esse é seco, mano. É muito seco, mano. Nossa, mano. Parece que nem tem molho. Esse daqui eu dou um doido. Puxa, Deus me livre. Vamos para o próximo. Meu Deus do céu, comendo um pedaço de papelão, né? Vamos abrir aqui o Mac. Bora ver como é que o Mac é. Bora ver se o Mac não vai abandonar, né, mano? Ele é assim, ó. Mostra a... Ele é assim, pra vocês verem certinho. Se vocês quiserem, eu abro também. Vem com duas carnes. E é isso, mano. Esse é o Mac. Credo. Tá fazendo isso? Na frente que eu tenho seguidores? Que exemplo, hein? Eu nem mastiguei o pizza. Eu só tirei. Que exemplo, hein? Esse tá mal. Vamos pra ele. Dez com o Mac? Uhum. Tá bem gostosinho. Hum. Mano, por que não que pareça? Esse aqui tá suculento e muito gostoso, meu velho. É aquele saborzinho que vai lá, na veia assim na boca e... Eu não sei explicar. E agora... Vamos pro da rua, que é o que a gente tá mais ansiosa. Eu dei dez com o Mac? Eu dei dez com o Mac. Por que não que pareça, Mac? Hoje você vai dar um dez com o Mac também. Vou abrir aqui. Esse que eu achei salado, tá vendo? Esse é o mais baratinho, mano. Tem o presunto, tá vendo? A gente coloca aqui o molhozinho. Vamos lá. Vamos lá, o veredicto. Uhum. Gostou no vídeo, hein? Não vai dar. É sério, mano? É sério, mano. Mas não tem como ser o melhor que tu der uma támata máxima por Mac? Só se tu der cem. Esse é cem, né? Caraca, deu cem. Da rua. Bora ver se esse vale cem mesmo. Mano, na moral, na moral. Vocês dizem, ganho de infância nesse aqui. Porque é o que a gente comprava na infância. Será isso? É muito gostoso. É muito gostosinho, mano. Mano, olha, é bem suculento o bichinho, mano. Pera aí, bagulho. Gente, é muito gostoso. Ainda tem um molhãozinho. O Mac tá mais próximo dele. O Mac tá bem próximo desse aqui. Mas esse aqui. E o Benedito é o de rua hoje ganhou, mano. Ganhou no nosso paladar. Lembrando que... Mais barato. Lembrando que essa é uma opinião nossa, mano. Se tu der fende de unhas e dente e no fight e no cabelo aí o Mac ou o Bobbs ou... Mac, Bobbs ou o BK. É de boa, mano. Mas, mano, sério, velho. Vocês têm que provar o de rua. É muito bom, mano. Pelo menos esse aqui tá muito bom. E é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês acompanharam esse rolê aí. Comente aí mais o vídeo de vídeo que a gente vai trazer sim. Se você comentar muito, a gente vai trazer o de pizza. Que é a pizza de rua e as pizzas mais caras. Que é aquela pizza Domino's, né? Domino's? É. Tem outras pizzas mais caras aí que a gente vai procurar e que traz pra você também. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like aí. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Um beijão.